E estamos entrando agora no ar pelo Youtube, meu muito obrigado meu irmão, minha irmã, você que está chegando agora no nosso podcast, podcast Podbíblia, é um bate-papo aonde nós, eu e o nosso irmão Mateus Lima, que está aqui todas as segundas-feiras fazendo companhia e todas as segundas-feiras um tema diferente. Gente, hoje nós vamos falar sobre evangelismo, técnicas de evangelismo, erros que muitas pessoas cometem no evangelismo, desde a hora de você sair de casa até a hora onde você aborda as pessoas na rua, até o final do seu evangelismo. Esse, essa vai ser o tema da nossa conversa de hoje, então já puxa a cadeira, já se organize aí certinho, ou então aumente somente o volume aí do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone, e preste atenção em nossa conversa, nós vamos ter aí alguma, em torno de uma hora sobre este tema, Então nós vamos falar sobre diversas coisas que vão surgindo durante a nossa apresentação aqui no nosso programa Podbíblia, Podbíblia, né? Eu me chamo Hélio de Jesus, e o nosso irmão Mateus Lima, aqui mais uma vez, que somos apresentadores desse programa, o intuito desse programa é nós podermos levar até você um conhecimento simples, um conhecimento mais, que vai te capacitar, que vai de alguma maneira agregar valor, valor espiritual, valor e equilíbrio emocional em todas as áreas de sua vida, então, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, nos conduzir, né? Nós temos aqui, nós estamos aqui tomando uma Coca-Colazinha, então nós temos aí... Mentira, não é Coca-Cola, não é Cristal. Ele tá entrando no lugar de brilhar vocês aqui, ó. É Cristal Cola. Editor, dá o foco aqui, ó, tenta dar o close aqui, ó. Paga nóis. Cristal, tamo aqui. Paga nóis, paga nóis. Se quiser. Então nós vamos falar, ó, ó, hoje eu tô com o meu e-book digital, o meu livro digital, aliás, se você ainda não adquiriu o meu livro digital, e-book digital, se você ainda não adquiriu ele, tem um link aí na descrição, tá bem? E se você se tornar membro do meu canal, assinar a membrasia do meu canal, você vai ganhar ele de graça, tá bom? Olha aí, que benção. Por incrível que pareça, é o mesmo valor entre você comprar com o link na descrição ou entre você assinar o meu canal. Só que assinando o meu canal, você não compra, não ganha somente ele. Todos os meses você vai ajudar a manter o meu canal no ar, tá bom? Valores que vão ser aplicados financeiramente, tá bom? Internet, computador, computador, microfones, tudo isso, é um valor que a gente gasta, então, é um investimento. Então, esse aí é o mínimo que você pode ajudar a gente a manter. Como já diria nossos irmãos, é apenas um valor simbólico, tá? Isso, um valor simbólico. Ah, eu não quero todo mês fazer esse valor? Ah, então compra pelo link, você só paga só uma vez, e tá tudo ok, tá bom? E tudo que nós vamos falar aqui vai estar dentro desse e-book. Nós não vamos falar tudo, tim-tim por tim-tim, Pra que você não fique, ah, já vi tudo, porque já vi tudo, pra que eu vou querer ler. Só que, olha só a vantagem de você ter um livro em sua mão, é igual esse livrozinho que a gente tem aqui, Práticas Pastorais. Porque se você confiar na tua mente, a tua mente ela te engana, porque você acha que aprendeu e do nada você esquece. Mas se você tiver o manual em suas mãos, quando você quiser, ah, tá, eu tenho uma dúvida, abre lá, tá, eu lê, aprende de novo, relembra, e assim você cresce. Ah, é verdade. E outra coisa, nós esquecemos de apresentar o nosso amigo também. Isso, você tá se perguntando, mas quem é esse varão aqui nas costas do Matheus? Esse aqui é o nosso irmão Artemildo, hoje vai nos dar aqui um feedback ao vivo, né? De acordo com os comentários que foram sendo dados aqui. Da próxima vez nós preparamos o microfone. Isso, da próxima vez já vai ter aqui um outro aparato aqui, pra gente estar juntos conversando aí, expondo. É o jovem Artemildo, né? Isso, o jovem Artemildo. Meu amigo, gosto muito de tu, camarada. Tu é gente fina. Depois vocês vão ouvir a voz do garoto. Um homem tem uma voz que é só Jesus. Olha, nós, tudo que nós vamos falar vai estar, todos esses tópicos, são sete pequenos capítulos, rápidos, de fácil compreensão, de uma leitura muito simples, tá bom? Não é nada muito complexo que você consiga. Nós vamos falar, primeiro, capítulo 1, sobre o Espírito Santo ensina. Capítulo 2, vida de oração. Tudo isso é importante pra você evangelizar. 3, testemunho. 4, a palavra de Deus é uma ferramenta muito importante. 5, abordagem nas ruas. 6, visita nos lares. 7, e último, discipular. Nós vamos falar de cada qual desse um pouquinho. Lógico, se nós formos falar tudo aqui, nós vamos ficar aqui duas, três horas e ainda não dá tempo. Vamos apenas pontuar algumas coisas chaves, né? O assunto chave de cada tópico aí pra crescermos. Olha certo. Tá bom. Então, são muitos tópicos e muitas formas de conteúdos que podem agregar valor. Nós vamos falar, o assunto de hoje, o nosso papo de hoje é sobre evangelismo. E a primeira coisa que é indispensável pra você colocar o pé na rua para evangelizar, qual é, irmão Mateus? Bom, na minha perspectiva pessoal, é você ter a autorização de Deus. A autorização do Espírito Santo habitando na sua vida. Vamos ver aqui. O Espírito Santo ensina. Olha só. A nós... Eu vou... Tudo que eu falar aqui, eu vou tentar falar de uma linguagem mais simples, do jeito que está no e-book. Aonde você adquirir, você vai estar nos ajudando e ajudando o seu ministério também. Tá bom? Um valor bem simbólicozinho, você vai ver que é bem pouquinho mesmo. Nós recebemos uma... Se nós recebemos a palavra de Deus, nós não podemos ficar calado. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ser omissos, né? Olha só. Diz no livro de 2ª Reis, capítulo 7, verso 9. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos? Ora, não podemos. Se esperamos até a luz, ou seja, se nós esperarmos até amanhecer o dia, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora, e anunciemos a casa do rei. O que isso quer dizer? Se nós recebemos a palavra de Deus, não podemos esperar. Se for de noite que recebemos, não podemos esperar nem o dia amanhecer. Já temos que anunciar. Um negócio interessante, que não sei se está ligado ao evangelismo, mas em relação ao espírito de Deus falando com o homem e dando uma palavra para ele evangelizar, é Deus com ananias, Jesus com ananias, né? Quando Paulo estava lá cego, lá na casa, e ele, de madrugada, vai até a ananias, 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 vai até a casa do tal, tal. Onde, na mesma hora, tal qual nós recebemos a incumbência, nós devemos cumprir. A verdade. Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, é onde nós recebemos essa palavra, aonde de graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Então, por que eu coloquei esse tópico? O Espírito Santo ensina. Diz no livro de João, capítulo 14, verso 26. Mas, o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Aliás, você citou na sua mensagem, foi ontem? Não, de sábado. Sábado, na sua mensagem de sábado, esse versículo. Rapaz, tu tá pregando bem, viu? Ah? Tu tá pregando bem. O Espírito Santo ensinou. Tu tá pregando bem, menino. Rapaz, todo, todo. Não, não. Chegou nove horas, queria matar todo mundo afogado. Chegou nove horas, falou, eu preciso concluir. E começou, eu paro, eu paro agora, agora eu termino. Eu paro agora, agora eu termino e nisso já foi nove e meia. Nove e meia. Mas não é possível que alguém saiu dali pensando diferente. Porque se realmente foi o Espírito Santo que tava ensinando e concluindo... Não, mas a mensagem foi ótima, pelo amor de Deus. Então, se você está preocupado, de que forma eu vou evangelizar? Onde e como vou falar? Como vou falar? Então, a primeira coisa que você deve fazer é se debruçar sobre a Bíblia Sagrada. E quando eu falo de debruçar, tá? Eu acho que é um vocabulário bem culto, um vocabulário bem formal. Debruçar não é você se deitar e dormir sobre a Bíblia, não, Barão. É você se dar o direito. Já acabei assumindo a personalidade da aula, né? É porque ele é professor, gente. Ele é professor, então já vai acostumando aí, porque o linguajar do moço é bem sofisticado. Você vai, dia inteiro, beber esse conteúdo. Você vai absorver. Ou seja, eu costumo usar nas minhas mensagens a expressão. O servo de Deus, ele é como uma esponja. A dona de casa, você aí, já lavou uma louça, já lavou um prato? Se você coloca uma esponja seca dentro de um pouco de água, o que é que vai acontecer? Essa esponja vai absorver a água. Bem assim somos nós. A água é a palavra de Deus e nós somos a esponja a ponto de ela permear o nosso interior. Mas, para isso, o Espírito Santo precisa lhe ensinar. E para que o Espírito Santo lhe ensine, necessário é que antes você já tenha passado por um discipulado. Então, se alguém te cobra, olha, você precisa evangelizar, a igreja precisa evangelizar, necessário é que antes essa igreja passe por um preparo, por um ensinamento, passe por uma instrução básica, pelo menos mínima, para que coloque o pé na rua para evangelizar alguém. E Cristo fez isso, né? Três anos e meio de um discipulado bem dado. É, exatamente. Porque a primeira pregação de um homem que era pescador, quase três mil almas. Pelo amor de Deus, né? Ali, ó. Se a gente fica feliz com um aqui, sim. Outra coisa, né? As pessoas não querem se preparar. Não querem se preparar uma semana, doze dias. Não querem se preparar um mês, três meses para evangelizar. Jesus se preparou... Trinta. Trinta anos para um ministério de três anos e meio. Aí tem camarada, tem pessoas por aí. Que não querem se preparar. Querem se preparar dois, três meses para cumprir o ministério de uma vida. Pelo amor de Deus. Não, é o contrário. Quanto mais preparo tiver, mais êxito e eficácia. Sabe que uma das coisas que tem na liderança pastoral, eu sempre falo, né? Nas aulas sobre liderança, liderança eclesiástica, liderança pastoral. A principal característica de um líder é a eficácia e a eficiência. Lembra dessas duas palavras, eficácia e eficiência. Eu vou colocar ela para você também que quer evangelizar. Eficácia e eficiência. Eficácia e eficiência. E aonde você vai? Você vai procurar através da palavra de Deus. Óbvio, eu não vou estar citando... Alguns trechos, tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Vai estar no e-book. Ficou curioso? Compre o e-book aí. Ou então, assinhe aí a membresia do canal. Seja membro do canal. João, capítulo 16, verso 7, 11. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, envia-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me esvereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu coloquei esse versículo completo para ele dar mais uma... Uma ênfase. Uma ênfase mais notória. Mas a mensagem principal aqui é... O Espírito Santo ensina, capacita, direciona e escolhe. E te leva até um fim. Que fim é esse? O êxito, a eficiência e a eficácia. Uma das coisas, nesse tópico, o Espírito Santo ensina, ensina o quê? Você precisa do quê? Você precisa de evangelizar. Então você vai fazer o quê? Você vai aprender a Bíblia Sagrada. Você vai aprender sobre a Palavra de Deus. E você vai ter em mente que é o Espírito de Deus que faz o quê? Que convence o homem do pecado. E conduz, né? É interessante falar sobre isso aí, que acho que é Atos 16. Ou é Atos 15. Se não me engano. É que Paulo, ele até... Lucas relata que Paulo diz, né? E queria eu ir para uma cidade e o Espírito me repelia para outra. Outra. Ah, verdade. Queria eu ficar e o Espírito mandava eu ir. Não. Então, meu querido, meu querido... Uma das coisas que eu sempre pergunto, né? Uma coisa leva a outra, né? Se hoje você falasse aqui, nós estamos aqui na gravação desse programa e tal. Aí você se levanta e diz, o Espírito Santo falou comigo e eu preciso evangelizar. Você chega na porta e vem uma voz no seu íntimo, no íntimo de sua alma e diz, volta para trás, termina o que você está fazendo porque você não vai para tal lugar. Você vai para outro lugar. Aí você diz, não, mas eu quero ir para aquele lugar. Não, mas você vai para outro lugar. O que você pensaria? Meu Deus, mas quem... Ah, a voz do diabo, a voz do demônio, não pode. Ou então, de uma forma bem mais bruta, em relação a essa voz que direciona, um exemplo é nosso como seria como um Abraão. Cara, Abraão estava num cenário para ele favorável, perto da família dele, bem estruturado, tinha riqueza, tinha posses. Aí leva uma voz no alto que lhe diz, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. E é interessante que Abraão me pergunta, perguntei para onde? Ele fala, não, só sai. Cata a mulher, cata o sobrinho, pega o negócio e olha, perna para quem te quer. Isso aí que você falou. Abraão, sai. Abraão estava dentro de uma cidade, onde era uma cidade polo, polo industrial, era uma cidade bem evoluída. Bem desenvolvida. Bem desenvolvida, ficava perto de regiões marítimas, então tinha muitas mercadorias que chegavam pelo mar e também tinha uma via de mercadores terrestre. Então era um lugar muito... É um ponto comercial, praticamente... Economicamente bem sucedido. E Deus tira Abraão deste ponto. É engraçado que Deus não tira. Ele fala, Abraão, vai, sai da tua terra. Manda com que ele saia de lá. Se Abraão fosse dar uma de nós, eu vou, nada. Vou sair para quê? Vou sair para onde? O que eu preciso, eu tenho? Só tem deserto à minha frente? Eu vou para onde? Aí ele foi, Abraão foi para um lugar, na frente dele, deserto, para trás dele, areia e deserto, para a direita, areia e deserto, para a esquerda, areia e deserto. Então ele falou, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Mas foi lá que ele foi bem sucedido. O que nos mostra uma coisa. Que para onde Deus toca em nós, para nós irmos, a maneira com que Deus nos conduz, é a maneira com que nós vamos atingir a nossa benção. E o que nos leva a entender também, que as bênçãos, o êxodo, a eficácia, não está no que nós possuímos, no patrimônio que nós temos, na casa em que moramos, no carro em que andamos, na posição e status social que ocupamos, mas está em nossa vida. Não está na nossa fé em crer em Deus. Se eu crer em Deus mesmo, dando no deserto, eu sei que ele vai prover o dia melhor, ou o necessário para que eu viva. E interessante que em Abraão, nós somos abençoados, né? Oi? Em Abraão, nós somos abençoados. Verdade. Até hoje. É hoje. As nações serão abençoadas. Avalize Abraão, uma sua decisão, ir para outro lugar? Se ele tivesse desobedecido a Deus, né? Será que aconteceria de lá para cá? Bom, Deus teria que fazer de qualquer outra forma para cumprir o que ele prometeu, né? Para começar, Deus não dá ponto sem nó, não atira se não for acertar. Então, é certeiro. É igual você fez essa pergunta aí. E se Jesus não estivesse vindo para morrer na cruz do Calvário por nós? O que seríamos de nós? Estaríamos todos condenados? A resposta, talvez, seria não. Porque Deus bolaria outra coisa para nos salvar. Então, não tem. Não tem. Deus não dá ponto sem nó. É igual eu falei. Deus não mira e não atira se não for para acertar. Deus não dá a cacetada na cabeça de alguém se não for para derrubar. Entendeu? Uma criança fez uma pergunta. Nós estávamos em uma aula de teologia. Professor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva? Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Aí, a criança perguntou para ele, pastor, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário? Olha a pergunta que a criança fez. Uma criança. Uma criança. Ele respondeu, olha, eu não sei o que seríamos de nós, mas o que eu posso afirmar com certeza é que Jesus, Deus, teria criado outra forma para nos salvar. Ele não teria deixado nós se perder. Porque quem diria que um dia um ser humano seria carregado por um peixe dentro do mar por três dias? E a ciência hoje diz que uma baleia não consegue engolir um ser humano. Eu não sei como chegaram a essa conclusão. Eu queria ser biólogo, desistir de biologia para a faculdade de teologia. Eu ia responder isso aí, mas desistiu. Deixa para eu responder que é melhor. Aí, uma baleia que não cabe dentro dessa sala, não pode engolir um ser humano? Ah, vem com essa para cima de mim? Eu não sei mais. A baleia tem um estômago pequenininho, que não sei o que. Quer dizer que ela é um aglomerado de carne com bolotinha que é o estômago dela. Tá bom, vamos voltar. Vamos voltar aqui para o Espírito Santo que é melhor. É melhor nós estarmos falando coisas que nós não sabemos. Nós estamos falando muita coisa que nós não sabemos. É verdade. É melhor nós ficarmos aqui. Acho que o fio de outra meada tem que voltar para cá de novo. Deixa eu ler essa frase aqui que está aqui, direto do e-book. Se você estuda a palavra de Deus, o consolador considera a sabedoria para discernir as verdades sobre o Evangelho. Através da leitura da palavra, você adquire ferramentas para pregar a palavra de Deus com veemência e pecadores vão se render aos pés de Cristo. Essa é uma das frases, um dos parágrafos que eu escrevi aqui dentro do meu e-book. Tá bom? E nós vamos... Esse é o primeiro tópico que nós falamos sobre... É o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. É Ele quem nos capacita. Irmãos, prestem atenção. Principalmente você, irmão, que é aí de uma comunidade cristã... Não vou dizer fraca, porque não existe cristianismo fraco, mas existem comunidades pequenas. Comunidades cristãs pequenas. Igrejas pequenininhas, mas humildes. Que dizem, e ainda hoje, em pleno 2022, quase 2023, em século XXI ainda diz, Não precisa estudar. O Espírito Santo de Deus... Vai revelar. É quem vai nos capacitar e nos ensinar. Sim, meu querido. Os meus alunos aprenderiam comigo se eles não viessem a mim nas aulas? Você acha que os alunos do curso, eles iam aprender comigo? Se eles não saíssem de lá e viessem ter aulas comigo? Aprenderiam alguma coisa? Não. Óbvio que não. As pessoas dizem, não, é só subir no púlpito e não se preocupar com o que Deus vai falar. Outro versículo tirado fora de contexto para embasar argumento para heresia. Não pode, de maneira alguma. Então, o Espírito Santo só pode lembrar uma coisa de você se você... Já viu. Já viu. Nem à toa que o próprio Jesus fala... Irmão Mateus, o senhor lembra da gravação que nós fizemos ontem? O senhor lembra da gravação que nós fizemos ontem? Nós gravamos um programa ontem, não gravamos? Você lembra? Lembra dele? Foi sobre o que que eu não estou lembrado agora? Pois é, você não lembra porque nós não gravamos ontem. Eu ia falar que eu achei que estava dando uma jogada aqui, gente, mas... Não, tem não. A gente gravou semana passada. Fui. Foi verdade. Entendeu? E nem foi ao ar, por causa de um erro meu. Verdade. Esqueci de colocar... Pega no cor do oeste aqui. A culpa foi dele. Entendeu? Então o Espírito Santo não vai lembrar uma coisa de você, vai chegar lá com uma varinha mágica e vai... Que pimba na tua... Não, não pode esquecer disso. O Espírito Santo só vai lembrar você se você estudar. Então, pelo amor de Cristo Jesus, não coloque o pé na rua para evangelizar sem antes... Ser ensinado pelo Espírito Santo. Ser ensinado pelo Espírito Santo. E antes de não ter a autorização, hein? Gostei do tema da sua mensagem. Autorizado por Deus. Nossa. Mas é... Só tem a autoridade... Só tem a autoridade de evangelizar quem foi autorizado, meu irmão. Se tu não tem a autorização de Deus, meu varão, não desce não. Que alguns foram descer para pregar e expulsar demônio. Pegaram uma surra, ficaram e foram envergonhados. Foi mesmo? Não foi. Não foi isso? Foi na Bíblia. Não estou lembrando. Agora eu não tenho que dizer se foi na citação dos evangelhos. Mas creio que foi ou foi em Atos. Que um grupo viu que as outras pessoas estavam pregando e quiseram pregar junto. Aí foram expulsar no nome de outras pessoas, no nome de Pedro, de Paulo. E pegaram a pisa. Ah, tá. E o que mais acontece hoje também? Quantas pessoas hoje são envergonhadas por... Eu conheço Paulo. Eu conheço Apolo. Eu conheço até Jesus. Mas quem é tu? Quem é vocês? Ah, lembro de dizer. Lançaram mal sobre eles e deram a sua. Até hoje mesmo. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. As referências. As referências dos versículos. E quantas pessoas hoje também, quando sobem num púlpito sem ter autorização de Deus, ou vai pregar sem ter autorização de Deus e passam vergonha? Passam vergonha. Quantas vezes a gente não já viu isso aí? E esse é um dos motivos da igreja ser tida como gafo para muita gente aí? Ser tida como fraca? Boa, boa. Irmãos, aqui eu já vou falar. Próximo tópico do próximo programa, nós vamos fazer técnicas de pregação. Nós vamos conversar sobre pregações... Sobre homelética? Homelética e... Hermenêutica? Hermenêutica. E a exegese. Tem que saber se não tiver... A exegese é um subtítulo de hermenêutica. Se a gente... Eu costumo dizer, né? Que foi o que eu aprendi. A hermenêutica estuda o texto. Isso. E a exegese... A hermenêutica interpreta o texto. Isso. A exegese... Estuda o texto. Está vendo? Ele é engraçado. Eu acabei de falar isso e ele só retrucou. Eu falei, a hermenêutica estuda o texto. Não. A hermenêutica estuda o texto. Não. A hermenêutica interpreta o texto. Isso. Estuda o texto e a exegese interpreta o vocábulo. Ou seja, as palavras. Isso. A palavra exegese é do grego introduzir, entrar. Entrar para dentro de. Ou você sai de fora da sua... Tem como entrar para fora? Oi? Não vou nem falar nada. Igual do toque religioso. Meus irmãos, então se a gente erra na hermenêutica, na exegese, provavelmente a homilética vai dar errado. Vai dar errado, exatamente. Então tem que saber, meu irmão. Perfeito, né? Porque você estuda a hermenêutica, né? A hermenêutica... Com a exegese ali e tal. Prepara um texto todo. Se tu erra ali na pregação, consequentemente, vai dar errado. A hermenêutica vai te levar até a exegésia. Egesésia e hermenêutica... Irmãos, não se preocupe se eu falo errado, não. Minha língua é minha... Exegese. Isso. Isso. A exegese e a hermenêutica vai formular você. Vai formar você para te levar até a homilética. Que é a arte de exposição em público. Isso. Aí vai vir, depois da arte... Vai vir uma oratória, uma retórica. Pelo caminho de tudo isso, aí vem sermão textual, sermão expositivo, sermão temático. E vários... Muitos dão moral, alegórico e assim vai, né? Mas quer aprender? Não é esse o tema, não é esse o tema. Não, é a próxima vez. A próxima vez nós vamos falar sobre isso, tá? Próximo bate-papo a gente consegue conversar sobre isso aí mais a fundo. Tópico 2. De... Do nosso... Da nossa conversa. Vida de oração. Perfeito. Você... Você até citou um pouco no primeiro tópico a respeito do Espírito Santo, né? Que é aquele que não busca o Espírito Santo. Como é que eu vou buscar o Espírito Santo, Matheus? Tem que orar o avarão. Olha só. Vida de oração. Você quer evangelizar? Vou ler o primeiro parágrafo aqui da introdução. Olha só. Uma vida de oração é essencial para obter êxito na obra missionária. Pra você que não sabe, evangelismo é o mesmo que missão, tá? Então se você vai evangelizar, automaticamente você está numa missão. Numa missão, você bota o pé fora de casa, você está numa missão urbana, né? Numa cidade, missão urbana. Dentro do seu país, você está dentro, digamos, entre aspas, numa missão urbana. Você vai pra fora do país, é uma missão transcultural. E aí entra todas as dificuldades que o missionário vai enfrentar fora de sua terra. Perfeito. Muitos homens de Deus obtiveram resultados extraordinários. Somente por manter uma vida de oração. Homens como Daniel, Davi, Samuel, Elias, Eliseu e outros muitos. Mesmo antes de ser levados cativos para Jerusalém, na Babilônia, Daniel já levava uma vida de oração. E olha o resultado de suas orações. Olha só. Daniel 6, 16 e 22. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel. E lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel. O teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livrará. Olha a confirmação de uma autoridade estabelecida por Deus. Porque a Bíblia diz que lá no livro de Romanos, capítulo 13, que não há autoridade se não estabelecida por Deus. Mas ali uma autoridade na vida do rei, evidenciando, clarificando que o Deus de Daniel livraria ele. Não importa as condições. Continua no versículo. Isso é um dos resultados da vida de oração de Daniel. E assim, nós vamos... Se você contar que Daniel, a vida de oração de Daniel se resume a Mateus 6, 6. Quando ele ora, ele ora no secreto. Ou seja, nem todo mundo está vendo que ele está orando. Mas ele está se apresentando dentro de Deus, o Pai que está no oculto. E o Pai que viu no oculto, ouviu a sua oração e no público a respondeu. No público a manifestou. Então, a oração, para efeito de milagres, ela é válida quando tu é contínua. É uma vida contínua de oração. Então, o milagre, ele existe. Ou seja, a oração, ela existe não por conta do milagre. Mas o milagre acontece por conta de uma vida de oração. Não é porque Jesus falou que saiu por conta de Jesus naquela pequena oração. Porque ele já tinha uma vida inteira de oração. Quantas noites que entrou no monte e saiu pela manhã cedo em oração. Mas aí você fala assim, irmãos, agora eu vou falar uma frase. Vou incorporar uma frase do pastor Eliseu Rodrigues, né? Que você gosta muito, né? É, é verdade. Ele diz uma coisa bem interessante. Ah, eu não oro porque eu não tenho tempo. Ele diz, mentira. Você não ora porque não prioriza. Porque tudo aquilo que você prioriza, você arranja tempo. Irmãos, eu até tenho uma frase em relação a isso. Não é nem minha. Porque eu já peguei dos outros. Obrigado, irmão. Porque aquilo que você não prioriza, você esquece. O irmão tem medo, eu vou pedir para o irmão tem medo de ficar mais calado. Está atrapalhando a gente. É, está falando muito aqui. Está falando demais. Está até atrapalhando aqui o pensamento. Então, aquilo que você não prioriza, aquilo que você não traz importância, você simplesmente não vai conseguir executar. Você não vai conseguir êxito, eficiência e eficácia. Simples assim. Então, se você quer uma vida, eficácia, eficiência e êxito na sua vida de evangelismo, aí eu gosto muito de evangelizar. Outros jovens, na faculdade, na nossa comunidade, eu tenho um sonho um dia de ir para a África. Eu vejo muitos mencionados, aí minha igreja passa lá aqueles slides, fala aquelas palestras sobre evangelismo. Eu quero participar. Mas daí você fala, mas daí tem todas as dificuldades. As dificuldades você vai enfrentar. Não precisa ter medo de dificuldade, porque isso é notório. Não precisa ter, falar que não vai ficar sem dificuldade. Vai enfrentar dificuldade. Mas se você for pelo caminho certo, pelo Espírito de Deus, desde o primeiro tópico, pedindo orientação e ensinamento, e tendo uma vida de oração. Meu irmão, a vida de oração, o primeiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo te ensinar. Quando o Espírito Santo te ensina, ele vai te ensinar e te influenciar aqui no mundo material. Uma vida de oração vai te influenciar e te empurrar para o sobrenatural, para ter experiências sobrenatural de poder, honra e glória ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo. E assim você obterá êxito. Porque, meu irmão, não há pecador que resista ao evangelismo feito por uma pessoa que tenha o poder de Deus. A não ser que seja um blasfemo, né? E sem contar também, né, que olha só para outra ver como a oração é eficaz na hora do evangelismo, que Jesus Cristo, após 40 dias no deserto, creio eu que orando, saiu do deserto e foi convocado, ainda passou uma noite orando para convocar seus discípulos. E quando ele convocou os discípulos, ele falou só, vem, vem me segue. Vem, ele só convocou gente boa. Um publicano, convocou pescador, convocou... Tinha um doutor no meio, né? Não, o doutor já não era discípulo, o doutor já foi lá na frente, né? A gente fala, ah, Lucas é discípulo de Jesus. Não, é claro que todos somos discípulos de Jesus, mas naquele momento era discípulo de Pedro. Não, mas ele convocou essas pessoas aí, mas vamos falar do caráter deles. Isso. Do caráter deles. Convocou um mentiroso, um incrédulo, um nervoso, como é que fala? Um nervoso não é questão de... Um explosivo. Um explosivo, pavio curto. Um TNT. Uma dinamite. Convocou um blasfemo, né? Porque negou ele três vezes, é o mesmo que faz parte a parte nervosa. Convocou um ladrão, né? Um avarento. E assim vai. Convocou as qualidades aí. Nossa, as qualidades das pessoas que ele convocou. Mas por que que ele convocou essas pessoas? Além dele ser Jesus, além dele ser Jesus, ele tinha ciência do que o que ele, o que Jesus era capaz de fazer. Lembrando, enquanto estavam com Jesus, preste atenção. Olha só legal. Enquanto eles estavam com Jesus, enquanto os discípulos estavam com Jesus, ainda eram as pessoas antigas, ainda eram quem eles eram. Só que quando Jesus morre, ressuscita, passa em torno de quarenta, quarenta e cinco dias, alguns falam, afirmam quarenta dias, outros afirmam quarenta e cinco dias. Com discípulos? Não. Aqui, na Terra, ele aparece ao caminho de irmãos... Não, a Bíblia fala em torno de quarenta, quarenta e cinco dias. Em Atos está quarenta, no espaço de quarenta. No espaço de quarenta. Mas é muito controvérsia. Quer saber quantos dias foram? Entre quarenta e quarenta e cinco dias. Fique, tenha uma vida firme com Cristo, seja arrebatada por céu e lá tem pergunta pra ele. Lá você pergunta pra ele, vamos todos perguntar. Entre quarenta e quarenta e cinco dias. Ele passa aqui, aparece aos doze, aparece aos onze, aparece aos dois discípulos, aparece a mais pessoas. Então, houve muitos testemunhos oculares da ressurreição de Jesus. Legal. Mas ainda os discípulos eram os mesmos. Ainda não tinham medo de realizar as obras. Ainda existia o medo entre eles de pregar o Evangelho. De propagar. Aí veio o quê? Em Atos dois. O que acontece em Atos dois? Espírito Santo. Interessante que Cristo, ele fala em Lucas, acho que é Lucas 24. Aí eles se converteram de verdade. Cristo fala, olha gente, vocês serão meus discípulos, vocês farão discípulos, mas perseverai na cidade, até que do alto sejam cheios do poder do Espírito. O poder do Espírito de Deus. Aí em Atos o poder do Espírito é derramado sobre eles. Ou seja, eu costumo dizer, o Espírito Santo já estava sobre eles, porque Cristo soprou sobre os discípulos do seu Espírito. E em Atos dois foi revelado o poder, ou seja, a autorização do Espírito de Deus na vida dos discípulos. Foi dado ali o start. Dali pra frente seria Atos do Espírito Santo na igreja. Ou seja, a obra evangelística e missionária acabaria de começar a partir daquele momento. Então, você quer ser um missionário? Quer que o Espírito Santo de Deus te ajude? Tenha uma vida de oração. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você tem uma vida de oração, não só o Espírito vai interceder por nós, por você, mas também você vai atingir o nível espiritual de ter a sua experiência íntima com o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem uma vida de oração, se você procura... Aliás, a vida de oração vai servir pra você não somente evangelizar, não somente falar do poder de Deus, mas vai servir pra você aumentar a sua fé. Sabia? Que nós aumentamos a nossa fé? Por exemplo, você tá lá no seu negócio, lá no seu estabelecimento. Chega um cliente lá que tu fez algo de errado lá no... Sei lá, no cabelo dele, fez alguma coisa, cortou o pescoço dele... Uma açougueira. Aí, você vai... Ele vai reclamar com você sobre isso. Ele cortou, cara. O que você tem que fazer? Você fecha... Não. Termina de cortar, termina de torrar o pescoço. Não, você vai sobre... Você vai fechar a porta sobre si e vai orar, pedir a Deus, nas pequenas dificuldades do seu dia, nas pequenas dificuldades da sua vida, você vai colocando as suas coisas... Vai colocando a sua fé em prática. Qual é o... Vai, fala. O interessante de oração é que a oração é um diálogo. Isso, é uma conversa. É uma conversa. Logo, se é uma conversa, a pessoa A e a pessoa B conversando uma com a outra. Isso. A pessoa fala, ah, não sei orar, não sabe conversar com os outros, não? É. Conversa com Deus, rapaz. Seja sincero, seja transparente na sua oração. Da mesma forma com que nós alimentamos uma amizade... Amizade. Temos que alimentar a intimidade com Deus. Isso. Na oração. Entra, meu Deus, eu entro agora na tua presença santíssima, balsâmica, filantrópica, graça que derramada foi sobre nós. Robricunda, medicamentosa. Meu amigo, Deus sabe que a graça é poderosa. Seja sincero, Senhor, eu sei que eu peguei, Senhor. O Senhor sabe que o Senhor viu naquela caída, Senhor. O Senhor sabe. Me perdoa, Pai. Tenha compaixão de mim. Esse ar-condicionado está me acabando, meu Pai. Desligar ele não pode, senão daqui a pouco ferve. Ele chega a 45 graus aqui dentro. Vamos aumentar a temperatura aqui? Oi? Não, esse aí tem que voltar para a faculdade para aumentar o volume dele. Dá aí mais uma Coca-Cola aí. Então, nós vamos robustecer. Eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer para tu. Qual é o músculo mais forte do corpo humano? O músculo mais forte do corpo humano? Mais forte, mais forte, mais forte. Do corpo humano, o músculo mais forte do corpo humano? O músculo ou o membro? Músculo. Músculo. Com capacidade de força. Você não bebe Coca, não? Oi? O intestino. Já bebeu? O intestino? Por que o intestino? Porque ele consegue sugar com o vidro para dentro. Destruir. Ué, por que você não falou o braço, que é mais forte do que ele? Por que você não falou as pernas, que carregam todo o peso do corpo? Porque a perna não é um músculo só. Tem muito músculo aqui na perna. No braço também tem... Se for falar do braço... Você não está me falando isso. O conjunto de músculo, não o músculo mais forte do corpo humano. Você não sabe qual que é, né? Muitas pessoas vão falar... Então, você que perguntou errado. Essa pergunta foi qual é o músculo. E quando eu falo de músculo, que eu já fiz o curso, né? Eu falo, vou pensar na estrutura do corpo humano como toda dividida. Ah, é tripse, é bicep, é... Ah, desculpa aí o biomédico. Nós não... Desculpa, esqueci que eu estava falando de uma pessoa que... Né? Opa, que... Está em outro nível. É, não é brincadeira. Não, eu vou te falar assim, ó. É... O músculo mais forte do corpo humano é o maxilar. É isso que eu ia perguntar. É músculo ou membro? Músculo, que é o maxilar em si, né? É o maxilar. É um conjunto. É o osso, mais o músculo, mais o tendão, que fortifica. O pessoal está saindo agora, tudo do vídeo, porque nós... Voltando para o evangelismo. Não. O músculo, o maxilar é um membro. É isso que eu falei. Um membro. É o membro ou o músculo? Eu ia falar maxilar. O músculo, o músculo, o músculo do maxilar. O músculo do maxilar. É um dos, ou se não, o mais forte do corpo humano. Por que você acha que é o mais forte do corpo humano? Porque desde os primeiros cinco, seis, dez minutos, não sei quantos minutos demora uma criança fora do ventre para que coloque sobre o seio da mãe para mamar. Desde aquela primeira hora, nós começamos a utilizar o nosso maxilar. E é um dos que nós utilizamos a vida quase toda. Por exemplo... Aqui... Por que eu venho, nem mastigo mais, né? Não é Cristo, lá vem ele. Nós estamos sentados aqui. Perdoe-me da terceiridade, mas... Nós estamos sentados aqui, mas nós estamos utilizando o nosso, o músculo do nosso maxilar. Então, não há... não tem como. Deitados, se nós estivermos conversando, nós estamos... Não estamos utilizando mais nenhum músculo do nosso corpo, mas o maxilar está sendo utilizado. Então, é um dos mais fortes. Por que? Porque é um dos que mais a gente utiliza. Então, vem cá. Então, se nós utilizarmos a nossa oração para fortalecermos e robustecermos, equilibrarmos a nossa fé... Então, se nós utilizarmos a nossa fé em cada uma das situações de nossa vida... Como você acha que ficará a nossa fé? Igual da vida. Exercitado. Então, aquilo que tu exercita fica forte. Exatamente. Aquilo que tu exercita fica forte. Já viu uma pessoa falar assim... O Magri Celinho começou a fazer academia. Você... Ficou mais fraco. Para, para de ver ele... Dois, três anos, você nunca mais viu ele. Quando você vê, você fala... Meu Deus do céu, que aconteceu com fulano. Né? Tomou Whey Protein. Whey Protein. Whey Protein, né? Então, vida de oração é essencial. Né? Exercite, ó. Para que você fique forte e firme. Vamos lá. Vida de oração. Bom testemunho. É o terceiro tópico da nossa conversa. Por que o testemunho é bom, irmão Mateus? Hã? Por que o testemunho é bom? Tem que ser essencial. Porque o testemunho é bom porque ele é a tua carta de recepção. A tua carta que é enviada. Se tu tem um testemunho ruim, logo a tua pregação vai ser desmerecida. O seu testemunho precederá, precederão os teus passos. Isso. Ele vai na frente. Ele vai na frente. Né? O seu testemunho gera o teu passo. Eu acho que é por isso que Cristo fala, né? É a pessoa que a Bíblia em si diz. Né? E temos que saber sair e entrar. Exatamente. Olha só. Porque se eu sair o ruim, logo a minha entrada vai ser pior ainda. Bom testemunho. Por que bom testemunho? Porque existe o ruim testemunho. Nós temos que ter o bom testemunho. Essa foi boa. Por que tem o bom? Porque tem o ruim também. Porque tem o ruim também. Em contrapartida tem que ter o bom, né? Entendeu? Ó, vou ler o primeiro, sempre o primeiro parágrafo de cada, parágrafo de cada tópico. Agora que já passamos por todos esses passos, vamos agora falar do seu testemunho. Obviamente, você em algum momento de sua vida, cristã, já ouviu alguém questionando o caráter e a integridade de outra pessoa. Ou, talvez, você já tenha passado por isso. Embora eu ache isso prejudicial ao avanço do reino de Deus, isso é relevante sim, pois ninguém pode dizer ou fazer uma coisa pela manhã e à tarde dizer ou fazer outra completamente diferente. Isto é incoerência e atrapalha a sua vida cristã e, consequentemente, o reino de Deus. Então, o que é o mau testemunho? O mau testemunho é quando uma pessoa, na presença de Deus, na comunidade cristã, diz, prega, fala, faz uma coisa. Mas, quando vai para o mundo lá fora, desprega, desdiz, desfala, desfaz, tudo o que fez anteriormente. Prega tão bem, mas é tão torto. Prega tão bem, mas é tão torto, é verdade. Eu sempre falo uma coisa, né? As pessoas falam assim, irmão Elton, uma pessoa falou assim para mim, qual o requisito para se pregar bem? Um requisito que o senhor me aponta para mim pregar bem, para mim ter uma vida ministerial bem. É uma pregação impactante, é uma pregação poderosa. Eu falei assim, foi tão interessante que eu peguei isso aí e coloquei como tópico de aula. Falei assim, ó, viva a mensagem que você vai pregar antes, durante e depois. Isso. Antes, na hora que você está aprendendo para pregar, você está estudando a mensagem. Durante, quando você está pregando, depois que você desce do púlpito, o seu testemunho evidencia todo o resto passado para trás. Tem uma questão que você fala, ah, Matheus, eu só vou pregar o que eu tenho que, eu só prego o que eu vivo, então não vai pregar nada. Você tem que viver o que você está pregando, porque à medida que você libera uma palavra, você tem que evidenciá-la na sua vida. Claro que é bom você viver antes de pregar para você gerar experiências, mas não limite a sua pregação apenas no que você vive. Porque de dentro de todas as instruções do ministério que o que você deixou para a igreja, às vezes a gente lista o que a gente vive. A gente lista. E se eu for listar o que eu vivo, eu vou estar reduzindo o poder de alcance do evangelho. Então eu tenho que pregar e viver, pregar e viver, viver e pregar. Olha aqui, ó. Dia 18 agora vai ser a nossa formatura do curso. Eu vou pregar dia 18. Vai ser esse tema aqui, ó. Porque é uma formatura de obreiros, e como sendo formatura de obreiro, envolve toda essa questão. Então, este versículo aqui, ó, é que nós vamos usar como base. Usar como base. Mas olha só. Ele fala muito do testemunho. Mateus capítulo 5, verso 13 e 16 diz. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como lhe restaurá-lo? Não servirá para nada. É certo para jogar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são sal do mundo. Ou vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca-o debaixo do alqueire, né? Ou de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado. Assim ilumine a todos. Assim ilumine também as suas obras, para que os homens que estão no mundo, vejam e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Tem uma outra tradução mais literal. Que é o meio da revista corrigida. Sempre a que a gente comumente usa nas igrejas, né? E se eu não estiver enganado, eu utilizei a revisada corrigida fiel. É, porque essa corrigida... Eu não me lembro dessa... Dessa literatura aqui, não. Né? Porque... É isso que eu coloquei. A que eu utilizo é uma... A que eu gravei na minha mente é uma mais antiga, né? Que eu falo... Vós sois o sal da terra. Se o sal for insíptico, como lhe... Acho que isso aí é o meio da revista corrigida, se eu não me engano. Isso. Ou é o meio da revista só. Como lhe há de salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire. Mas novelador. Iluminar a todos que se encontram na casa. Brilhe assim também a vossa luz, para que os homens que estejam no mundo, vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Eu acho que ficaria mais bonito esse versículo aqui. É porque... Mas agora eu já lancei. Essa é a tua linguagem. Eu vou comprar para quem não tem costume com a Bíblia. O que é velador? O que é... Alqueire, né? O que é candeia e tal. Exatamente. Então, qual que é o... Por que Jesus falou sobre o elemento do sal? Eu costumo usar ela na minha espregação. Eu estou comendo esse pão de queijo aqui. Se não houvesse sal nessa receita, ela não ficaria boa. Então o sal é para dar sabor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O mundo só é... Só está ainda bom de se viver. Por que? Que o mundo ainda está bom de se viver. Porque a igreja ainda está na terra. Porque a igreja ainda está na terra. É porque a Bíblia fala que quando a igreja for tirada vai vindo tribulações, né? É. Então, né? Então isso aí é uma coisa muito... Então o sal é para dar sabor. Mas não se contente só em dar sabor não, tá, varão? O sal também é usado para preservar a essência de todo o alimento. Cristo fala que ele é o pão. A Bíblia fala que Cristo é a palavra. Ou seja, se Cristo é a palavra, se Cristo é o pão vivo e nós somos considerados sal, temos que ser usados para preservar a essência de Cristo. A essência do alimento, a nutrição do alimento, para que dure mais e mais e mais tempo, né? Então somos sal, somos usados para preservar. A igreja na terra é a única embaixada de Deus na terra. A igreja de Cristo é a única representatividade legal de Deus na terra. Então, sendo assim, nós fomos chamados para preservarmos a essência, para mantermos a essência do evangelho. Para quê? Para que quando alguém faminto chegue, temos o alimento necessário para suprir a fome, para nutrir a sua vida. E isso que você falou se resume em uma única palavra. O símbolo de santidade, de conservadorismo, de pureza é o sal. O sal dentro da Bíblia significa pureza, santidade, conservadorismo. No livro de Levíticos havia uma lei que dizia que toda oferta de manjares, oferta de alimentos, que era a principal do culto, deveria ser salgada com sal. Essa oferta não serviria depois para a comida do sacerdote, como algumas outras serviam. E nem para a comida do povo, como no caso de festas. Mas ela seria creimada. Mas qual é o objetivo? Se faz uma oferta, oferece a Deus e depois essa oferta vai ser comida, tem a lógica do sal. É por isso a lógica de usar sal. Tem até uma expressão em hebraico que fala sobre a sala do sal. Toda tenda deveria ter uma sala do sal. Sala essa que deveria ser pura e esterilizada. Porque qualquer coisa que tivesse contato àquele sal, aquele sal não prestaria mais. Traz o sentido de insipidez. Jesus parece ter conhecimento dessa antiga lei lá no livro de Levíticos, porque nos dá a orientação aqui agora. Não se torne insípido. Tome cuidado com o seu testemunho. Não é de qualquer maneira. Porque você é símbolo de conservadorismo, é símbolo de santidade. E se essa oferta, se esse sal fosse impuro, o inseto, vamos supor que algum inseto morreu lá. Ele não prestava mais. Era lançado fora. E se ele for lançado fora, sabe o sentido aqui de pisado pelos homens? Em Israel neva, não neva? Em alguma época do ano, no inverno neva. Agora imagina... Neva. Neva. O homem vindo, entrando dentro do templo, entrando dentro da tenda, e a neve vai subindo na frente do templo. Aí sabe o que eles faziam? Pegavam todo aquele sal que não prestava e jogavam fora, ali na entrada do templo, para derreter a neve. Os homens vinham e pisando. Por isso que ele dá esse sentido. Ele utiliza algo que aconteceu, que era costumeiro acontecer em Israel, para nos dar o sentido que se você manchar o seu testemunho, se você não cuida do seu testemunho, você não serve para entrar no reino de Deus. Então a oferta, o símbolo de pureza, de santidade, era o sal. Que na hora que era salgada a oferta, para oferecer a Deus, o que dizia? Esta oferta é limpa, é pura, é santa. E não há nada de impuro aqui. Então era oferecido a Deus. E depois era creimada. Então não podia, se alguma coisa tomasse conta daquele sal, ou ficasse impura, não podia mais colocar ela na coisa. Vamos continuar. Aí eu falo aqui, mas acho que não é conveniente. O que? Sobre o que? A pergunta é como é que o sal perde a sua funcionalidade. Como é que o sal perde o seu sabor? Na verdade, quando eu falo aqui, as pessoas falam assim, se tornar insípido, se tornar impuro. Como que o sal se torna impuro? Aí um irmão me perguntou no curso, falou assim, Mas irmão, o sal se tornar impuro, se tornar insípido, quer dizer que ele não vai mais salgar? Quer dizer que, se eu posso colocar 30 colheres de sal num arroz, que ele não vai mais secar salgado? Não vai nem aparecer o sabor? Não. O sal é impossível perder. Ele é sal porque ele é sal, ele não vai perder o sabor. Ele não vai mais perder o sabor. Ele vai salgar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você está passando com um lubrificante, algum tipo de óleo ali pela cozinha, está fazendo alguma coisa ali, consertando algum parafuso ali do seu armário e cai um pouco de óleo de lubrificante em cima da vazia do seu sal e entra um pouco para dentro. Você tinha coragem de pegar esse mesmo sal e jogar dentro do arroz para você fazer comida? O cara estava impuros de jogar fora. Não, porque esse sal, ele vai ficar salgado, porém, ele vai ficar com gosto de óleo. Essa é a insipidez. Essa é a intenção da insipidez, né? Isso. Vamos lá. A sala do sal, todo aquele sal purificado, santo que tinha lá, se uma barata passasse correndo em cima dele, já não podia mais ser utilizado. Mas quem ia saber se tinha passando uma barata? É brincadeira irmã, é brincadeira. Aí eu não sei, nós temos que voltar lá para o passado. Deixa eu falar uma câmera ali na sala de sal. Tudo isso que eu estou falando está explicado mais especificamente aqui, tá? Isso, você que tem dúvida aqui, compra já, garanta isso. O e-book aqui, ó. Entra no link aí, acessa o link e se torne membro, que é até melhor que você vai ter acesso a muitas outras vantagens. Você vai ganhar o meu e-book digital, você vai ganhar. Meu Deus, entendeu? Então, esse sal, que Jesus agora, no Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, cita, ele quer dizer bem assim, ó. A igreja, os meus discípulos, são símbolo de conservadorismo, de santidade, de pureza. Então, há outra coisa. Vocês sabiam que os soldados romanos, na época anterior a Cristo e até um pouco depois de Cristo, trabalhavam literalmente por sal? Recebiam o seu salário? Por isso, a derivação da palavra salário, sal, salário. Eu já ouviu falar uma vez sobre a questão do sal que eles pagavam contra o salário. Então, eles recebiam. Os soldados, por exemplo, na fronte de batalha, eles salgavam um peixe e colocavam ali dentro das suas bagagens pessoais e teriam comida, teria comida por vários e vários dias ali na fronte de batalha. Quando eles não podiam voltar para a cidade, eles tinham que montar acampamento. Então, a única coisa que eles podiam usar para conservar o alimento era o sal, uma vez que não existia energia elétrica. É que o sal, ele tira toda a água, desnutri não, desidrata o alimento e retém só o que é essencial mesmo, a nutrição do alimento. Nossa, mas tem comida que... tem coisa que fica com muito sal, né? Aqui no Acre aqui é comum ter o peixe seco, ter a carne de sol, que é a famosa carne seca, tem o jabá, que é salgado, meu amigo do céu. Salgado. Então, eles trabalhavam literalmente para receberem sal e pegavam esse sal, salgavam essa comida para ter vários e vários dias ali comida, uma vez que não existia geladeira, energia elétrica, nem os artifícios que nós temos hoje. Seja sal, hein? Preserve aí. Sal, você é símbolo de santidade. Aí ele fala bem assim, ó, as pessoas falam assim, nossa, mas que crente salgado. Tem crente que fala assim, é... Eu não uso WhatsApp? Você já ouviu falar? Já ouviu dizer por aí? Comente aqui embaixo, deixe ali no comentário. Se você conhece alguém que já disse essa... Já disse essa frase aqui, pense igual, ó. Eu não uso WhatsApp porque o WhatsApp é do diabo. Não uso Facebook porque o Facebook é do demônio. Eu nem uso o telefone digital porque é do capeta. Porque é do capeta. Já ouviu gente falar assim? Aí as pessoas em redor falam, nossa, que crente salgado. Não, de maneira alguma. Jesus pede para nós sermos sal. Não é salgado, é literalmente o sal. Então, se você é sal, meu irmão, você dá sabor, você dá pureza, conservadorismo, santidade. Agora, o que falar desses crentes? Religiosidade. Religiosidade estraga. Religiosidade estraga. Não batiza, não converte, não convém. Então, não presta. Isso é religiosidade, tá bom? E sobre a luz? O que Jesus estava falando sobre a luz? O sal, símbolo de pureza e santidade. Luz. Eu explico também sobre a luz. A luz é algo que... Por exemplo, aqui na frente tem uma luz. Aqui em cima tem uma luz. Você só estava, agora na altura de 18 horas e 34 minutos, a gravação dessa nossa conversa. Está de noite. Se nós apagarmos essa luz, ninguém vai conseguir nos ver, porque nós vamos estar no escuro. A igreja, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Aí ele dá a ideia. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Quem conhece bem e dá uma olhada no mapa, você vai ver que o Oriente Médio ali, aonde Samaria, Pereia, Doméia, as redondezas em volta em torno do rio Tigre, Eufrates, Jerusalém, toda aquela região ali é a região montanhosa. E existe várias cidades por ali que é feita em... No pico das montanhas. Em pico das montanhas. Agora imagina você, mercador, ou você viajante. Viajar de uma cidade para outra, a pé, porque na época não existia os artifícios que nós temos hoje. Ou era pé ou era jumento, né? Isso. O cavaleiro e tal. Anoitece, porque vai que você sai de tardezinha e anoitece no caminho. E se anoitece no caminho, qual é a sua direção? Como que você faz para não perder o caminho? Você olha para o alto, aonde estivesse surgindo pequenas lâmpadazinhas, nas janelas, pequenos clarinhos. Sem contar que até antigamente, né? É para lá que você vai. No deserto, o povo... É tanto que o povo não saía quando estava a lua escura, a lua escura, a noite escura demais, sem estrelas, porque eles se guiavam pelas estrelas, que são foco de luz, né? No céu, eles iam seguindo a estrela, seguindo a lua, a direção da lua, para poder se localizar. Agora, você sabia que quando Jesus fala uma lâmpada, você sabia que as casas dos tempos de Jesus só existiam uma? Um cômodo? É um vão só. A grande maioria? Não tinha repartições, né? Não. Era só uma. Aí, por isso que ele fala. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, ou debaixo de uma cadeira, ou debaixo de uma mesa, ou debaixo de uma vasilha. Mas se acende e coloca no alto, igual nós colocamos essa lâmpada aqui. Novelador para iluminar toda a casa. Isso, novelador para que ilumine todos que se encontram na casa. O seu testemunho, meu irmão, é tão importante quanto o seu testemunho, você que está me ouvindo aí, né? As pessoas que estão até agora nos ouvindo, o seu testemunho é muito importante para evangelizar. Porque aonde você vai, você é literalmente uma lâmpada. O seu testemunho está permeando o seu entorno, e clareando o seu entorno. As pessoas que terão contato com você, tem que pensar automaticamente, tem que pensar. Nossa, como esta pessoa tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Eu estava no terminal esses dias de pé, de braço cruzado. Cara de segurança. O que eu estava esperando, mano? Eu estava esperando alguém, eu não sei. Porque eu já morava aqui nessa cidade, então não tinha para onde eu ir. E eu morava aqui perto. Você estava fazendo o que no terminal, Arão? Eu vou contar para outra mulher. Não, eu estava esperando. Misericórdia. A menina, né? Misericórdia. Confisca, chega em casa, confisca. Misericórdia, meu irmão. É brincadeira. Pelo amor de Deus. Mas eu estava esperando alguém, não sei se era meu sogro, não sei se era... Estava no terminal. Estava no terminal, e de repente, no meu ombro, olhei assim, um senhorzinho. Você é crente, é? Eu falei, sou. É, graças a Deus. Aí ele, dá para perceber. Eu vim de longe. Vim só para perguntar isso. Ele atravessou o terminal todinho. Estava lá na... Na outra ponta. Na outra ponta. Olhou para mim e veio. Só para perguntar isso. Falei que... Aí já tem outros que falam, você não é crente, não. Você não é crente, não. O André Baladão lá. Não, vocês não são crentes, não. Pois é, gente. E tem um... Eu acho que tem um negócio interessante na citação de Cristo. Porque ele cita uma ordem. Vocês são sal e vocês são a luz. Se eu for só sal, Hélito, e não for luz, como é que funciona? Eu vou estar na escuridão junto com os outros. Eu até posso ter alimento. Mas como é que eu vou chamar a atenção? Como é que eu vou atrair a atenção deles? E se eu for só luz e não for sal? Eu vou até atrair a atenção. Mas quando ele chegar, eu vou estar vazio. E não vou ter como entregar nada para eles. Exatamente. É a mesma coisa da fé. Nós somos salvos pela fé mediante em Cristo Jesus. Só que no livro de Tiago diz, a fé sem obras é? Morta. A obra não salva. Não. A fé morta salva? Também não. Então, pera lá. É um conjunto, né? Então, se eu tiver fé, mas não tiver obras, não vou ser salvo, não. Porque ela é morta. Mas se eu tiver obras e não tiver fé, também não vou ser salvo. Porque eu não vou crer? Porque eu não vou crer. Então, é interessante. Então, é um negócio de se pensar. É um conjunto. Se eu digo que tenho fé, mas não pratico obras, eu estou mentindo. Porque a minha fé não é uma fé vivificadora. Isso, é uma fé morta. Não é uma fé que me traz vida. Porque quem tem fé em Cristo Jesus faz a obra. Quando eu afirmo que eu tenho fé, logo em seguida a minha fé vai me impulsionar a praticar obras. Exatamente. A fé que impulsiona. A fé vivificadora, né? A fé viva. A fé é contagiante. A fé é corajosa. Te incentiva e te joga para as obras. Não é à toa que a fé te leva à salvação. Nenhuma outra coisa te faz levar à salvação a não ser a fé. Porque Cristo falou... Porque qual que é a base da fé? Sabe qual é a base da fé? O amor. A base da fé é o amor. Tudo. A base de tudo é o amor. A base de tudo é o amor. Mas você está lá dentro da sua casa. É o que Tiago fala. Você está dentro da sua casa. E chega alguém pedindo comida. Chega alguém pedindo comida. Necessitado de descanso. Você é o varão. Deus proverá. Você diz... Tá bom. Deus abençoe. Eu não tenho... Deus proverá. E você podendo, tá? Eu não estou dizendo daquelas pessoas que não podem. Você podendo suprir descanso, sono, roupa, alimentação para ele. E você mesmo assim o despede sem antes suprir tudo isso. Que adianta a tua fé? Fé sem obras é morta. Mais ou menos essa é a lição do livro de Tiago. Mas só o que acontece é o seguinte. Se você diz que você tem fé e uma pessoa nessa condição vem até você e você diz, Deus abençoe, vá com Deus, vai dar tudo certo, tá? Automaticamente você não tem o amor. Mas se você tem a fé vivificadora, a fé em Cristo, automaticamente o amor é a base e brota dentro do seu coração a ponto de você não conseguir dizer não para aquela pessoa. O que eu imagino em relação a isso aí é a viúva de Serepta com a Elisa. Elisa chega a mulher... Tá com dor nas costas aí? Tá com dor nas costas, não? Não, é que eu costumo que é na cocunda. Desde a escola isso acontece. Elisa pede a viúva, mulher, prepara para mim um bolo e traga para mim um pouco d'água. Eu falo, senhor, convive teu Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e eu peguei esses cavaquinhos aqui, esses gravetos, para fazer o meu último pão para que eu e meu filho como e depois vamos morrer. Aí ele falou, ó, primeiro faça para mim, porque assim diz o senhor, né, como vive Deus em Israel, a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai se multiplicar e tal. E ela mesmo sabendo que só tinha aquilo, aí é onde entra aquela questão, quem tem fé tem fé, irmão, quem tem fé divide até o que não tem. Então, ela pegou o que ela não tinha, partiu, e a Bíblia nem se chega a falar que ela partiu, ela fez um bolo, um pão, era como se eu estivesse vendo a mulher, pegando o pão, tirando do forno, olhando para o filho e levando para o profeta. Dá para imaginar isso, né? E quando ela chega no profeta, eu falo isso, gente, porque a minha mente de pregador e também, quando eu era mais criança, eu assistia os desenhos de Jesus, né, da Bíblia, e eu, se foi citado. Não seja influenciado por essa cultura de desenho, não, por quê? Não, 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 eu digo assim, por conta que abriu a minha mente, para que eu pudesse entender, ter uma ilustração. E eu posso imaginar isso, ela vindo, e quando ela vem, a botija estava cheia, a panela estava cheia, transbordando. Porque, mesmo sem ver, sem entender, ela creu, e a fé não foi em vão. Próximo tópico, próximo capítulo. A palavra de Deus é uma ferramenta muito importante. Muito importante para quê? Se você vai sair para evangelizar, lembre-se de que esta obra não é sua, então, lembre sempre da palavra de Deus. Pois, volte e meia, você precisará provar para pessoas o que você está dizendo. E não se engane, aquelas pessoas que te darão atenção, aquelas pessoas que se sujeitarão ao que você vai ouvir, ao que você vai falar, vão sim te questionar, elas vão sim fazer perguntas, elas vão sim questionar a sua fé, elas vão perguntar até porque você acredita em Deus, até porque você acredita na sua fé. E meu irmão, olha para cá, olha para cá, foque em mim, foque em mim, foque em mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você como cristão, você é cristão, você é evangélico, vai à igreja, frequenta? Sim. Toma santa ceia? Sim, beleza, perfeito. Então, olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Nunca esqueça disso, escreva na tábua do teu peito, ata aos seus dedos e dia e noite medita nisso. Você tem que estar preparado para responder na ponta da língua toda e qualquer dúvida e questionamento à sua fé. Qualquer pessoa que pergunte por que você tem fé em Jesus Cristo, por que você acredita em Jesus, por que você acha que você é salvo, por que você veste a roupa que veste, por que você mulher não corta cabelo, ou se você corta não tem problema, ou se você, por que você acredita nas coisas que você acredita, você tem que estar apto e preparado, todo cristão deveria... O bom obreiro tem que manejar bem, né? Tem que manejar bem a palavra. Então, presta atenção, tá? A palavra de Deus é algo sério e não deve ser deixado de lado em nenhuma área de sua vida. Eu posso até afirmar que a pregação do evangelho é, ou seja, que a palavra em si é a base do evangelismo, é o centro do evangelismo. Lembrando, meu irmão... Vou evangelizar a respeito de quê? Sobre quem? Falando o quê? Lembrando, meu irmão e minha irmã, tudo o que nós estamos falando agora, esses tópicos, e até quando eu falo sobre o sal, que eu expliquei sobre a luz, que eu expliquei sobre os saudades romanos, tudo aqui no meu livro digital, no meu e-book digital, tá na descrição aí, ou se você se tornar membro do meu canal, você vai ter acesso a ele gratuitamente, tá bom? Ou então, se você não quiser ser membro do canal, tem que... toda aquela burocracia que você já deve saber, só colocar aqui embaixo no link, clica aí embaixo, pronto, já era. Salve-se, vai receber no seu e-mail, perfeito, o e-book aí, tá bom? E você vai ser abençoado com esse conteúdo, né? Não dispense, meu irmão, não dispense, minha irmã, a palavra de Deus. É muito importante, tá? Ah, eu vou evangelizar, mas eu tenho a Bíblia de cor. A pessoa fala assim, você cita um versículo bíblico de cor e salteado. Aí a pessoa fala, eu não acredito em você estar falando, eu só acredito vendo. Perfeito, você abre a Bíblia e mostra. Nossa, sabe ler, tá aqui e tal, né? Porque senão, meu irmão, vai ficar aquela coisa sem significado, né? Nós, olha só, eu vou ler esse parágrafo aqui que é muito importante, olha só. Talvez seja por isso que a igreja esteja perdendo a sua autoridade e credibilidade naquilo que fala. Prega e faz ao longo dos anos. Porque aquilo que temos são crentes. Nércios, eu já vou explicar o significado de Nércios. Desprovidos, descompromissados, na verdade. Descompromissados com a palavra de Deus, com suas vidas de oração, com os seus testemunhos. E por isso, não ganham posição de destaque quando o assunto é ganhar almas no reino de Deus. E o significado de Nércios é Que, ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido, ignorante, ou aquele que não tem aptidão, ou competência, incapaz, inápido, ou inepto. Ou seja, pessoas que, a pessoa, a pessoa, alguém que chega assim, seu Nércio, você deve ficar todo felizão, mas não sabe nem o significado de Nércio, né? Nércio. Nércio. A pessoa desprovida da sexualidade. Incapaz, inapto, desprovido de qualquer tipo de aptidão. Então, o que nós temos hoje na igreja é isso. Nós temos crentes hoje querendo, igual aquele negócio, Cristo se prepara 30 anos para cumprir o ministério de um ano e meio? Três anos e meio. Três anos e meio, perdão. Três anos e meio. Aí tem gente querendo se preparar três anos e meio para cumprir o ministério de 30. É tudo o contrário, né? Querendo percorrer caminho. Irmão Mateus, sabe quanto tempo eu levei para aprender tudo isso que eu sei e para estar ensinando? Mais de oito anos. Desde os dezesseis anos que eu tenho contato com a Bíblia, investimento em tempo. E até hoje você não está aprendendo ainda, né? E até hoje ainda estou aprendendo. Já estou no segundo ano de bacharelado em teologia, pelo amor de Deus. E não tem a um que diga que saiba tudo. Aquele que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Verdade. Tá bom? Então, ao estudar a Bíblia, é muito importante para quem quer seguir Jesus. Ou melhor, estudar a Bíblia é muito importante para quem quer seguir Jesus. Na Bíblia, aprendemos as verdades de Deus e o seu grande amor que ele tem por nós. A palavra de Deus você vai ser nada mais é do que uma espada para sair à guerra. Olha aqui a imagem da Bíblia que eu escolhi. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17 diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha só, para o ensino, não é somente para a pregação. Toda a escritura, ela é útil para o ensino. Pelo amor de Deus, esse versículo aqui não te diz alguma coisa. Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que os homens de Deus sejam aptos ao contrário de inércio. Sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Que obra? Evangelizar, pregar, orar, trabalhar para Jesus. Então, não dispense a Bíblia Sagrada como sua ferramenta principal. Agora vamos falar, é que já deve estar, nós já estamos com... Uns 40 minutos, eu acho. 40 minutos? 40 minutos? É que a gente entrou no ar praticamente um... Não, está com uma hora e um bocadinho. Não, nós estamos com uma hora, mais de uma hora e dez minutos. É, por aí. E aí, continuamos? Vamos continuar. Até terminar praticamente um assunto, tentar globalizar um negócio legal aí. Não, mas se nós terminarmos, vai ficar muito comprido. Nós estamos no tópico cinco ainda. São sete. Você foi o escritor, resuma. Maticgue isso aí tudo agora. Não, não. Oi, irmão... Irmão... Artemildo. O irmão Artemildo. Cala a boca, meu irmão. Fala demais. Os seus pensamentos me atrapalham aqui. Foi bom. Os seus pensamentos estão me atrapalhando. Bota aí, trabalha aí para nós. Abordagem nas ruas. Vou sair para evangelizar. Aí, você aborda uma pessoa na rua. Um erro que você disse que as pessoas podem cometer... Um crente pode cometer ao abordar uma pessoa na rua para evangelizar. Te converte, pecados, não dá para o inferno. Irmão, vamos ouvir isso. Aqui, está vendo aqui... Irmão, tira essa tatuagem do corpo aí. Tatuagem aqui é do capeta. Essa tua unha pintada aí é do diabo. Você nunca viu a pessoa na vida. Você nunca viu a pessoa na vida. Você, a primeira vez que colocou o olho nela, aí a pessoa está de brinco. A pessoa não está de colar no pescoço. Se for mulher... Se for uma mulher, está com o cabelo cortadinho, pintado e tal. Aí, você diz, olha, fazer sobrancelha é pecado. É, fazer sobrancelha é pecado. Pulseira é pecado. Esse teu cordão aí vai te levar para o inferno. O diabo vai utilizar para pegar aqui por trás. Eu já vi crente fazendo. Falar isso, meu... E vai te enforcar. Deus do céu. Eu falei, onde... Ah, mas João Batista pregou a raça de irmão. Para quem João Batista estava se referindo, varão? Tem que ver o contexto. Sabe o testemunho que eu vi uma pessoa contar uma vez? Que ela foi ao inferno. Deus arrebatou ela ao inferno. E lá no inferno... Já vi uns três desse daí. Relógio, pulseira, brinco, anel. Estava tudo na gaveta da mesa do diabo. Até corte de cabelo. Não. Pela lá, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí, o diabo de repente passa puxando uma pessoa aqui pelo colar. Pela correntinha que tem o crucifixo. Passa puxando aqui atrás e enforcando ele. Meu Deus do céu. O tanto quanto... O tanto que isso é errado. Pronto. Chegou aqui o... O nosso irmão... Cosmo. O Cosmo, rapaz. Está chegando aqui agora. Homem de Deus. Homem de Deus. Então, chegou... Puxando... Não, meu irmão. Me desculpa. Me desculpa. Eu não... Eu... Não. Eu sei que essas coisas... Para algumas, é utilizado culturalmente como pecado. Como... E até colocada do RI da igreja para não usar. Para não se permitirem... É um costume nosso. Costume, os usos e costumes. Mas, pelo amor de Deus. Não vamos generalizar as coisas. Não vamos... Né? Então... Não podemos fazer isso. Deixa eu ler o primeiro parágrafo aqui. Aprendemos tudo isso. Aprendemos tudo isso que vimos até agora. Vamos sair da teoria e partir para a prática? E não se engane. Você vai precisar de dicas e técnicas de abordagem nas ruas e nos lares. Para não cometer erros grotescos e inconvenientes. Má educação, insensatez. Que fazem as pessoas terem ranço de você. E quando eu falo de você, eu coloco entre parênteses do crente, tá? Porque não é só você que vai ser manchado. É todo o crente. É... Ó... Vai dar uma globalização. Você... Erros que as pessoas cometem na abordagem nas ruas. A pessoa, ela está na rua. Por que que ela está na rua? Ela está na rua porque ela está resolvendo problemas. E se ela está resolvendo problemas, ela está com uma baita dor de cabeça. Ela está preocupada. Ela está endividada, talvez. Aí você vai e para ela na rua. E começa a falar e não para mais de falar. E a hora está passando e você não conclui e a pessoa vai ficar... Perder a hora dela ou então vai ser... Vai te tratar com truculência só para você perceber e vai vazar. Aquela alma ali, meu filho, você pode ter a certeza. Que vai ser até difícil para outro crente ganhar ela. Então, se você for abordar uma pessoa na rua, você tem que dizer o seguinte... Você tem um minuto para me ouvir? Um minutinho só. Um tempinho. Um minuto. Eu prometo que eu acabo em um minuto. Você fala tudo o que você tem que resumir em um minuto. E quando der um minuto, você libera essa pessoa. Pode ter a certeza que se ela não aceitar ali naquele um minuto, outro crente vai vir e vai conseguir. Está bom? Porque ela saiu feliz. Ela saiu satisfeita. Você liberou ela satisfeita. Que Andrão saiu com uma palavra no coração, na mente. Matutando na mente ali, né? Exatamente. Tentar fazer com que a pessoa engula o que você acredita, de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso é errado, tá? Não pode. Então, se você está pregando, evangelizando uma pessoa e ela começa a olhar no relógio, inquieto, pare por ali, despeça ela. Não... Prolongue, né? Vamos lá, a pessoa está preocupada, está cumprindo horário e você para ela na rua para evangelizar. A pessoa perde ali o tempo dela e perde o compromisso que ela tem. Quando ela chega lá e dá tudo errado... Vai colocar a culpa em alguém, né? Ela vai querer caçar um culpado. E quem vai ser o culpado? O crente, a palavra de Deus. Esses crentes ficam perturbando a gente na rua. Tudo... Então, não é bom fazer isso. Ah, nas casas, vou fazer visita nos lares. Vai fazer visita nos lares? Vai. Então, erros que as pessoas cometem. Vou no almoço. Vai só... É. Ou ela vai sozinha ou ela vai acompanhada demais. Em dez. Não. Não vá sozinha, mas não vá acompanhada demais. No máximo dois. Engraçado que o Cristo ensina, né? Vão de dois em dois. Em dois, de dois em dois. É uma técnica. Eu coloco aqui no meu e-book, no meu livro. Eu coloco que o que parece é que Jesus Cristo endossa isso. É uma técnica de evangelismo muito sábia. Ele vai de dois em dois. Porque um ajuda a levantar o outro e não cometerá erros grotescos. Eu já ouvi casos de pessoas que vão evangelizar em cinco. Aí entram tudo dentro da casa da pessoa. De uma porrada só. De uma porrada só. De uma porrada só que nem diz tudo. De uma porrada só. Aí começa a olhar para os móveis das pessoas. Tem varão lá que fica assim. Olha para o teto. Olha para a decoração da casa. Meu Deus. Tem até de aranha que não está a casa, né? Aí como é? Não. Aí a visita pega de surpresa. Pega de surpresa. Oferece um cafezinho. Por educação, varão. Tem bolacha também, não? Oferece por educação. As pessoas não... Aí tomam o café todo da pessoa. Comem a bolacha, tudo. Tudo na primeira visita ali. Vai na casa da viúva e quer demorar a casa dela. Quando? Lixinha, não tem muita coisa. Não quer tirar o carro. Não tem. Ou então... Ou então... Começam a orar estarrecidamente. Dentro da casa da pessoa. Precisa disso? Gritar. Porque sabe que na polícia ela chega. A gente está tendo uma confusão. Se existir algum surdo ali... Ele não vai ouvir tua gritaria. Ele é surdo. E se tiver alguma pessoa ali que escuta... Não precisa você gritar. Ela vai escutar tu falando baixo. E Deus, meu amigo... Não vai fazer questão nenhuma que você grite. Pelo amor de Deus. Educação dentro da casa das pessoas. Os crentes, irmãos... Os filhos de Deus são educados. Por que são educados? Porque Deus educa. E porque o crente são luz, irmão. O crente é luz, cara. O crente é luz. É educação. Pelo amor de Jesus Cristo. Se o Espírito que é santo habita em tu, cara... Tudo isso está aqui. Transforma-te. Tudo isso está aqui dentro do meu e-book. Vou evangelizar o hospital. Gente, você não tem noção. Eu já fui evangelizar no hospital. Eu já tive experiência no hospital. Do quê? De a gente evangelizar. E tem que ser rápido, tá? Não pode ser aquela coisa de hora, meia hora ali com a pessoa. Expulsar o demônio. E fazer... E revelação. E revelação, levanta e anda, resplandece. Não, não é assim que funciona. A pessoa já está ruim. Já está doente. Aí tu chega no canto e na cama e fala... Ei! Começa a gritar varão. De cara... É isso que eu te digo de mim mesmo. De cara. O paciente que está te ouvindo aqui, ele vai achar estressante que tu vai estar gritando. Os pacientes do lado vão se estressar e não vão te receber não quando tu passar. Exatamente. Não pode. A minha mãe me ensinou. Eu vou evangelizar. Eu falo, Mateus, ó, tu vai. E dá o panfletinho pra cada um, né? Entrega o panfletinho. E no final que tu entrega pra todo mundo, faz uma oração geral com o pessoal que está ali. Às vezes fica cinco, seis leitos. Às vezes, na UPA, não vão só. Tem um monte de leito. Já não fosse na fundação, não. Na fundação tem aí. Tem os leitos que são um quarto, que tem quatro camas. Em cada leito tem quatro camas, né? Então, lá na fundação, na UPA, eu fazia isso. Eu chegava lá, entregava o panfletinho pra todo mundo. Falei, pessoal, boa tarde e tal. Meu nome é Mateus, faço parte aqui do ministério e tal. E vim deixar pra vocês aqui uma palavra, caso vocês queiram. E entregava pra todo mundo ali. O pessoal aceitava. A gente viu que o pessoal realmente aceitava. Alguns falavam, não, não. Falei, não, beleza. Passava. Deus abençoe, passava. Entregava pra todo mundo. E no final, antes de eu sair, eu falava, gente, eu queria fazer uma oração aqui com vocês. E chamava a pessoa pra orar. Tu no seu leito, deitadinho lá, e a gente fazia uma oração. E não é aquela oração, quando tu falou isso, tá recida. Aquela oração, gritando. Gente, que é silencioso. Dentro do hospital, nem aquele barulho que eu gosto de nos filmes. É silêncio. Então, a gente ora baixinho e tal. Às vezes, tem pessoas que te chamam no leito dela pra orar por ela. Exatamente. Precisa nem tu ir lá. Então, se tu souber como chegar, meu irmão, vão te pedir pra tu voltar depois. É igual a pregação de Paulo lá no templo. Chegou pra pregar, pregou. Aí os pessoal no final do culto, hein? Tem como tu vir aqui no próximo culto de novo pra tu pregar a mesma palavra? Porque é uma coisa que cativa. Se realmente tu tá sendo autorizado pelo Espírito, tá sendo guiado por ele, tem uma vida de oração. Tu é luz, tu é sal, tu tem bom testemunho. Quando tu chegar ali, tu vai ser bem recebido. E quando tu for bem recebido, a palavra vai ser bem dissipada no meio do povo. E vai gerar frutos. É isso que a intenção é que gere frutos. Que através da tua semente, o Espírito trabalha e converte aquela alma. Erros que as pessoas cometem, né? Orar alto demais, isso não pode. E isso ou a qualidade da pessoa que tá sentada na frente ali. Sabe o que eu já vi? Já fiquei sabendo, esse tempo atrás. Quando as pessoas foram evangelizar, chegaram lá e tinha uma pessoa engessada as pernas e os braços. Ah, fica com as pernas levantadas aqui assim. Isso, isso, porque só foi um acidente, né? Quer aceitar Jesus? A pessoa, sim. Levanta a mão. Levanta a mão. A mão tá de pendurado, o varão aqui. Mas por que o crente associa? Que pra confessar a Jesus tem que levantar a mão? Você que tá em casa aí, você que tá nos vendo agora pelo YouTube, você não já ouviu isso? Quer falar, sabe, quero. Levanta a mão aí. Irmão, é o fruto do teu lábio. Com o teu lábio tu confessa, com o teu coração tu crê pra salvação. Irmão, se a pessoa ainda não puder falar, você pode falar assim, você aceita Jesus? Se ele der um sinal pra ti, que quer aceitar, irmão, ore por ele, antes que ele se arrependo da tua mão. Você aceita Jesus? A pessoa não consegue falar, nem fazer gesto nenhum. Fala. Pisco o olho três vezes. Ou pisco o olho uma vez, a pessoa pisca. Pronto. Já era. Jesus já salvou a alma dele. Agora, a pessoa ainda diz bem assim, faz uma forcinha pra aceitar Jesus, tem que erguer a mão. Ai, meu Deus do céu. Eu fico assim, me dá um infarto. Faz me dar um infarto, pelo amor de Jesus Cristo. Aonde que a pessoa tirou isso? Da onde? Né? É coisa que a gente associa com isso. Então, isso vira ritual, gente. Orar alto dentro das casas das pessoas, tome cuidado. Às vezes, tem criança, tem idoso, tem criança que tá dormindo, bebezinha. Tem pessoas que tem transtorno que não podem ouvir, não tipo barulho alto, porque é algum gatilho pra ela, que ela fique estressada, que ela se aveste. Então, a gente tem a sabedoria, gente. Ganha almas com sabedoria. Jesus é sábio. Ele nos ensina a ser sábio. Ele nos instiga a ser sábios, a falar com sabedoria. Então, deixa o Espírito te conduzir, Marão. À medida que você aborda as pessoas para evangelizar, faça de tudo para ser cordial, educado e honestos em suas palavras. Trate sempre todos com educação, independentemente de idade, de posição social, de status. E sempre chamando. Pergunta qual é o seu nome. Chame as pessoas pelo nome. Quando as pessoas escutam o nome, elas tendem a prestar mais atenção. Quando escutam o nome delas. Então, pergunte o seu nome. Faça de tudo para ter uma boa pronúncia do nome da pessoa. Porque, pelo amor de Jesus Cristo, não vai pronunciar o nome da pessoa errado, que pode parecer desdenha. Tá bom? Seis. Visita nos lares. Acabamos de comentar sobre isso aí. Acabamos de comentar. E só eu incluindo em questão a visita no lar, gente, pelo amor de Deus, não vai visitar a casa de alguém na hora do café da manhã, gente. Sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Na hora do almoço. No meio-dia. Na hora da janta. Não, meu irmão. Que a pessoa já rotula a crédito como faminto. Ah, só vem na minha casa, mano, dá comida, de almoçar. Verdade, né? Né? Não tem... Tem até piadinha, né? Ainda prolonga. Prolonga, a vez chega nove horas. Não falta quanta hora para o almoço? Falta que um... Vocês almoçam que hora aqui? Onze horas. Então, bora prolonga a conversa até onze, para ver se a pessoa convida para almoçar. Não faça isso, gente. Ou então, no primeiro convite, já aceita o... Na primeira visita, já aceita o convite para almoçar. Não. Ou então... Ou você não conhece muito bem a pessoa. É verdade. Vai que ela corta um veneno na tua comida. Não vá... Não vá sozinha evangelizar. Não vá sozinha fazer visita. Não vá sozinho fazer visita. Não vá sozinho e nem sozinha. Até em trio, se for, dependendo da qualidade das pessoas. Exatamente. Ajuda também. De três. O máximo... Estourou três, tá? É demais já. Três tá bom. É demais. Três por casa. Por casa, tá? Você pode sair num grupo de 15. Mas numa casa, entra três. Por que... Ah, irmão, por que que eu tô correndo risco de ir sozinho na casa da pessoa? Vamos lá. Você vai visitar? Se você for mulher, vai visitar? A esposa tá trabalhando, só o marido tá em casa. Ah, não entra. O que que vai dar uma ideia? Nem entra pra dentro do porte, não, meu irmão. Igualmente é o varão. O obreiro vai... Ou inverte os valores ali. Inverte. O varão vai e tá só a esposa em casa. O varão ainda quer entrar, ainda quer conversar, puxar. Tomar um cafezinho. Um verço, tomar um café. Nem sei que não, meu esposo chega. Não adianta dizer, ah, eu sou crente. Crente é nada. Porrada. Vamos querer instigar isso. Tome cuidado com isso. Seguir. E vai surgir maledicência, vai surgir conversa. Isso. Mesmo que você foi lá com boa intenção, somente para pregar a palavra de Deus, o diabo já ganhou com isso. Por quê? Porque ele lançou mentiras, fofocas. E a Bíblia diz para nós não sermos alvo de fofoca, de contenda. Então preste muito bem atenção nisso. Ah, e demais. Que erros eu posso cometer indo cinco pessoas visitar? Ora, cinco pessoas visitar, dependendo da casa, não tem nem espaço para vocês. Eu já fui em casa, gente, que realmente é quase que um vão que separa os cômodos, assim, uma cortininha que separa a cama da sala. Coitado do dono da casa, vai ficar todo sem jeito, porque não vai ter nem cadeira para todos, talvez. E ainda tem crente folgado. Tem crente folgado. Que quer chegar na casa do irmão. Irmão, não tem nenhuma cadeira para a gente sentar aqui, não. Um negócio aqui, não. Uma água. Se não tem a beba alimentada, vai querer que dá uma água fria para o profeta. Irmão, vigia. Não, e aquele negócio, né? Tu tá aí no prego, aí tu quer sair de lá com a barriga cheia, quer sair de lá confortável. Não, e acontece isso, tá? A gente tá falando aqui é porque acontece, tá? E se tem comentário é porque tem história. Ah, vamos ver a conclusão. Visita nos lares. É o discipular. Discipular. Você é perfeito. Você passou por todos os tópicos. Você aprendeu do Espírito Santo. Você orou. Orou. Tem testemunho. Tem testemunho. Você não errou na visita nos lares. Você cativou a alma. Você cativou a alma. Agora você ganhou ela. Ganhou ela. Você precisa continuar ensinando. Olha só. Primeiro topo. Discipulado. Discipulado. Eu já vou explicar o que significa isso na prática. Durante muito tempo, desde os primeiros dias de cristão, percebi a necessidade de alguém para cumprir o ministério discipulado. Alguém capacitado para ensinar, instruir, direcionar, direcionar e na palavra direta, cara a cara. O significado de discipular, objetivo referente a discípulo, a cada um dos apóstolos de Jesus, relacionado com alunos a quem aprende ou recebe instrução formal de outra pessoa. Ou seja, alguém que segue de perto. Isso. O discípulo aprende de perto, de escola de um aqui contigo. Durante muito tempo, vivenciei pessoas chegando na igreja, aceitando a Jesus, mas pouco tempo depois, elas saíram. Ou elas foram para algum outro ministério, ou voltaram para o mundo, ou seja, desistiram da vida cristã. Só pelo fato de não ter alguém capacitado, preparado para ensinar, esses novos cristãos, eles não permaneceram na comunidade cristã, igreja. E só quem tem o poder, ou melhor, só quem tem o poder com isso, ah tá, agora entendi. E só quem perde com isso é a igreja, é somente a comunidade cristã que perde com isso. Ensinar é passar o que se conhece ao próximo. Então, para isso, você precisa primeiro aprender, foi o que você fez do início do tópico até em cima. O que é que é discipulado? Irmãos, uma coisa que eu falo para você. Eu prefiro mil vezes uma forma dessa forma de evangelismo. Por exemplo, vou na casa do irmão Mateus, cuido da alma dele, ensino e instruo eles e fico periodicamente fazendo visitas a ele. Passando a ensinamentos bíblicos, sempre munidos de material, bíblia, revista, de escola bíblica dominical, de escola da juventude. Você tem todo um material ali que você vai passar conhecimento àquela pessoa. Ah, eu ganhei só uma alma para Jesus durante o ano todo. Meu irmão, você não sabe o quanto que você ganhou para Cristo. Ganhou só uma alma, só? Tem certeza que foi só uma alma? A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Olha a validade de uma alma, o valor, né? Então, nesse último tópico aqui, lógico que eu não vou falar tudo, tá bom? O que você deve fazer para ensinar uma pessoa. Aqui eu te ensino a como você vai ensinar as pessoas. Eu coloco técnicas aqui que eu utilizo para me ensinar as pessoas a aprenderem, a se elevarem em sua vida espiritual. Você vai fazer visita na casa de uma pessoa, fazer visitas assim, visitas constantes, visitas periódicas. Combina um dia, combina um horário, vê o tempo da pessoa, na hora que ela escolher, no tempo dela, tá bom? Aí talvez alguém se pergunte, mas, Matheus, eu não sou tão extrovertido a ponto de conseguir expor o que eu até sei, só que eu não consigo explicar. Aí, uma dica que eu te dou, a dica minha, né? Procure alguém que saiba instruir. Exatamente. Para fazer parte de sua dupla missionária. Eu não sei, mas eu tenho um obreiro da minha igreja que ele é top. O meu pastor, foi o meu pastor que me ensinou. Se ele ensinou, para mim, para você que ele vai ensinar mesmo. Então, leve ela a um ambiente de ensino, de instrução, né? Estimule ela a ter comunhão com a igreja, porque só a comunhão com a igreja, até a comunhão te ensina. Isso. Na comunhão, você cresce. Seja um mestre para esta pessoa. Ou pelo menos um canal. Ou seja, é o canal que leva a pessoa, o mestre, uma ponte, né? Essas pessoas precisam de ensinamento, de instrução. Isso. Então, desde os primeiros dias que eu aceitei Jesus, essa fala aqui é minha, tá? Foi eu que percebi isso. Eu percebi que muitas pessoas pregavam. Muitas pessoas pregavam eloquentemente, estudavam para pregar. Por que você está estudando? Para pregar. Depois que pregavam, as pessoas aceitavam a Jesus. Não tinha ninguém para instruir, para tratar, para cuidar. Mas, irmão, e o pastor? Irmão, o pastor também precisa de ajuda. O pastor também precisa de pessoas que estão ali lado a lado, que vão cuidar daquelas almas. Todo Moisés tem que ter um arão, né? Tem que ter alguém que te ajude. Então, não é. De qualquer forma. Então, se você quer adquirir o meu e-book digital, o meu livro que vai te ensinar tudo isso, link na descrição aqui embaixo. Ou então se torne membro do meu canal. Hora do meu chã. Hora do meu chã. E nisso, chegamos ao fim. Chegamos ao fim da nossa conversa. Nós estamos aqui com quase duas horas de conversa, viu? Né? Deu para entender, gente? Quase. Artemildo, fale aqui. Deu para entender? Não acredito que eu fiz isso aqui, não. Deu. Muito bem. Deu? Precisava nem de microfone. O homem fala alto pra caramba. Olha o que eu fiz. Arranquei o suporte do microfone. É, o Wesley, ele é todo benção, ele é forte. Então, chegamos ao fim. Deu para entender? Deu? Entendeu? Aprendeu? Não é muito. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, meu varão, minha varoa, de colocar ali, ó. Baixa só um pouquinho o dedo aqui, ó. Clica em se inscrever. Deixa seu like. Compartilha essa mensagem com alguém. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se aqui no canal dele, tá bom? Tá aparecendo aqui agora os nomes, tá bom? O editor vai colocar. O editor é top. Isso. É um camarada muito bonito. Baiano. Muito bonito. Ó, vão te acusar de... Volta a meu fobido, meu irmão. É brincadeira, caramba. Meu irmão. Cara, benção. Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Próxima segunda tem mais. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Não se esqueça. Cresça no conhecimento, mas cresça na graça. Ore ao Senhor. Eita, Deus maravilhoso. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Que finalzinho legal, não foi? Fica com Deus, gente. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus maravilhoso. Deus abençoe, meu 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 Deus abenç